Desperta Estrelas a brilhar Trazendo luz sem par Pastores a louvar Ao Deus que tudo fez Sábios a se prostrar Glória a Deus Desperta Pro grande amor Do Filho de Deus Jesus o Senhor Desperta pro grande amor A nossa esperança é o Salvador Desperta e rei Em seu grande amor Servo e rei se fez Tão forte nos amou Seu reino não tem fim Mas não existe mal Só Ele pode dar A vida eternal Canção celestial Canção celestial Encheu Todo o céu Ninguém Ninguém poderá Deixar De adorar ao Deixar 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 E paz por nós, Senhor E paz por nós E esperta o teu grande amor Do Filho de Deus, Jesus o Senhor Desperta pro grande amor A nossa esperança é um salvador A luz do amor do Senhor Jaião Desperta e creia em seu grande amor 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 Desperta pro grande amor Do Filho de Deus, Jesus o Senhor Desperta pro grande amor A nossa esperança é um salvador Desperta e creia em seu grande amor Desperta pro grande amor Desperta pro grande amor Do Filho de Deus, Jesus o Senhor Desperta pro grande amor A nossa esperança é um salvador A luz do amor do Senhor Jaião Desperta e creia em seu grande amor Desperta e creia em seu grande amor Desperta pro grande amor Do Filho de Deus, Senhor o Senhor